É agora, é agora, é agora, é agora, é agora. Valência e Iturba. Vamos lá, vamos lá. Tem que ser, tem que ser agora. Meu Deus, tira a puta que ela é morro. É agora, é agora. Vira a puta. Não quero saber o que é. Mira lá. 10 pessoas. É isso, é isso. Vamos lá, é agora. É agora. Baranes. Vai tomar comentários. É agora, vai ser agora. Vamos virar de costas. Subscrevam o pessoal. Vamos virar de costas. Não, é isso, ah, vai. Acho que não leva. Alex. Alex. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, Mario Gomes. Mario Gomes. Mario Gomes a laranja. Mario Gomes a laranja. Mario Gomes a laranja. Mario Gomes a laranja. Aqui está. Mario Gomes a laranja. Meu Deus. Calma, calma. O que é que eu já disse? Meu Deus. Novidades. Marinho Gomes. O que é que eu já disse? O que é que eu já disse? Mario Gomes a laranja. Eu digo, eu digo, eu já. Para ser você. Miro Deus, Mario Gomes! Boa! 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 Daí na... É só rei! Daí na... 131 mil.